Boa noite. Boa noite pra você que tem autoestima de Argel Fux. Essas são as notícias do Jornal Bairrista desta terça-feira, 9 de junho de 2020. Após ignorar a OMS, os ex-ministros Mandetta e Taich, Bolsonaro tem uma nova conselheira no combate ao Covid-19 no Brasil. Tenho 28 anos, sou mãe de 3 filhos, eu não estou aqui pra brincar. Deus fala comigo desde os 6 anos. Deus quer honrar esse país. Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações. Só preciso, não preciso que acredite em mim. Preciso que ponha a prova. Em uma atitude surpreendente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, abriu espaço na agenda do Ministério da Saúde a uma seguidora que disse ter encontrado a cura do coronavírus através do enxofre. O terceiro mineral mais importante é o enxofre, mas falam de suplementação de magnésio, de cálcio, mas de enxofre não. De vitaminas, vitaminas e minerais, mas não do enxofre. Essa é a cura, é a reposição. O enxofre mata o coronavírus e o enxofre previne contra um monte de doenças e bactérias, um monte de vírus. E é tão natural, é tão perfeito, é tão mágico, é tão natural, é tão de Deus que o povo vai dizer que é impossível. Especialistas afirmam que se a receita funcionar, o próprio presidente poderia ser uma rica fonte de matéria-prima. O comentarista da Rede Globo Casa Grande continua com problemas na quarentena. Após ter jantado Caio Ribeiro, agora foi a vez de jantar o presidente do Flamengo e prejudicar a dieta. E por último, o senhor está falando em nome do Flamengo, não em nome do futebol. Os jogadores do Flamengo estão seguros, a família dos jogadores do Flamengo estão seguras. O Flamengo está dentro das condições, o Flamengo testa, mas o futebol brasileiro não é só o Flamengo. O senhor não vai jogar, o senhor não vai dividir o campo e fazer titular contra a reserva e disputar um campeonato. Tem Vasco, tem Fluminense, tem Botafogo, tem os outros do Rio de Janeiro, aí tem o Campeonato Brasileiro, os de São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais. Depois das declarações do militar Eduardo Pazuello, responsável pelo Ministério da Saúde, Norte e Nordeste se candidatam para serem sedes da Olimpíada de Inverno 2026. Da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do Hemisfério Norte, são as datas do Hemisfério Norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do Hemisfério Sul. O mais interessante na fala do ministro interino Eduardo Pazuello é que ele é especialista em logística do Exército. Nós tivemos acesso a imagens do pequeno Pazuello tendo aulas de Geografia na Infância. Diário da Oposição O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, comeu um bolinho. Não estamos aqui para julgar. Olha, vou dar esse pedaço. Não, não estou muito, não. Sério? Parabéns, presidente. Leva para casa, não é bom? É, depois você leva, leva para os filhos. São as famosas tortas de repúdio. Desculpa. Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. No movimento de renovação política, o PT lança Lula como candidato a 2022. Lula candidato em 2022. É, óbvio que tem que perguntar para ele também se ele quer ser, mas o que nós defendemos é que Lula tenha os seus direitos políticos resgatados e aí ele define se ele quer ou não concorrer às eleições. Nós gostaríamos muito que sim, porque eu acho que ele merece um julgamento das urnas do povo brasileiro que ele sempre quis ter. Após uma crítica de eleitor, Fernando Haddad, também conhecido como o poste do Lula, bloqueou o seguidor nas redes sociais em uma atitude democrática. E o nosso querido Sérgio Moro continua em busca de seguidores nas redes sociais. Talvez o próximo passo seja virar um youtuber ou um tiktoker. E para encerrar o Jornal Bairrista, a gente tem uma novidade. A dica de culinária. Aprecie. Essas foram as notícias do Jornal Bairrista desta terça-feira. Não durma desinformado. Boa noite. Uma boa noite. E seja bem-vindo, camarada Túlio Mimão. O que é que houve? Aqui fora das redes sociais. Ah, tá desembarcando. É o novo desembarque da Normandia. Ó o Túlio, vem pra esquerda. Vem, vem pra esquerda. Desfaz, desfaz. Desfaz. Ah, tristeza.